Bem-vindos ao Cone Sugar 2018! Eu sou a Kátia Dias E eu sou a Luísa Dias E juntas, traçamos o Peti Gato Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a Jaque pelo convite para participar desse evento tão importante que é o Cone Sugar e que se tornou referência na confeitaria Mas a gente também gostaria de agradecer pela iniciativa dela ter criado um evento onde você, da sua casa, consegue aprender várias técnicas da área com os melhores profissionais do ramo tornando a confeitaria acessível para todo mundo A nossa história na confeitaria começou primeiramente comigo há seis anos atrás Eu estava desiludida profissionalmente no ramo em que eu trabalhava e resolvi parar com tudo Para voltar ao mercado de trabalho aos 45 anos com a formação, eu sou formada em pedagogia e com essa idade, sem experiência profissional ficava muito difícil E aí eu resolvi procurar alguma coisa para fazer Foi quando eu encontrei um cupcake que estava no auge da fama todo mundo achando lindo o cupcake porque realmente o cupcake é uma coisa super bonita mas todas as pessoas começaram a descobrir que não tinha um sabor muito bom E aí foi quando eu comecei a pesquisar receita correr atrás de fazer uma receita em que o sabor se igualasse à beleza do cupcake Quando eu consegui a receita que ficou uma delícia eu comecei a presentear meus amigos e numa dessa eu recebi a minha primeira encomenda e aí eu vi aí uma oportunidade de ingressar no ramo da confeitaria e assim eu fui mais à frente um pouco depois desse ingresso no ramo da confeitaria eu conheci o cake pop e aí realmente eu me apaixonei de fato pela confeitaria Durante todo esse período eu estava do lado dela acompanhando essa jornada esse ingresso no ramo da confeitaria e eu estava lá sempre do lado ajudando tudo que ela precisasse Nesse período eu me formei no colégio e fui para a faculdade eu sou formada em jornalismo mas como eu sempre tive esse contato com a minha mãe trabalhando nesse ramo eu sempre me interessei e também durante a faculdade eu me interessei muito por audiovisual então eu vi a oportunidade de unir duas coisas que eu gostava porque eu sempre gostei muito de programas culinários programas de confeitaria aqueles que a gente adora passar sábado e domingo assistindo o dia inteiro então eu uni o útil ao agradável e assim a gente surgiu com o Petit Gatot que inicialmente era um projeto solo e a ideia de unir a minha experiência com a experiência dela e colocar tudo isso em prática e oferecer para todo mundo gratuitamente que é através do Youtube então foi aí que surgiu o canal Petit Gatot mas por que Petit Gatot? por que a referência é o Gatot? a gente queria um nome que remetesse à confeitaria mas que ao mesmo tempo fosse original e tivesse essa coisa única com a gente uma coisa nossa e durante esse período em que eu fui para a faculdade em que eu saí do ninho a gente recebeu um novo morador aqui em casa que é o nosso Gatot então nada mais justo que a gente homenageá-lo nesse nosso nome que tem tudo a ver com confeitaria e tudo a ver com a gente também que é a nossa paixão na aula de hoje nós vamos ensinar duas bonequinhas que estão assim super em alta nos temas de festas infantis e a gente vai mostrar nessa modelagem que a gente pode usar vários materiais para complementar o seu cake pop não só a pasta americana inclusive a gente vai tentar usar o mínimo de pasta americana usando mais bolo e chocolate antes da gente começar com a modelagem dessas bonequinhas a gente precisa falar um pouco sobre a massa do cake pop para quem não sabe o cake pop é uma massa de bolo com recheio e a gente junta os dois e cria essa massinha e geralmente as pessoas fazem bolinha tem que ser uma mistura que dê uma liga para que você consiga modelar uma bolinha no caso se a gente for trabalhar com a bolinha que é um cake pop simples que a gente chama você pode ter uma variedade imensa de sapores você usa sua criatividade e foca no sabor isso você pode até chamar de cake pop gourmet mas como a gente já tinha falado no início da aula nós vamos fazer cake pops modelados e para isso a gente precisa focar justamente na modelagem e não é toda a massa que tem essa textura que a gente precisa para fazer um cake pop modelado e que massa seria essa? então a gente precisa de uma massa que ela seja elástica para quando você modelar ela não ficar rachada e você conseguir fazer o formato que você quiser que ela seja uma massa firme que não fique muito mole porque se você colocar no palito na hora de banhar ela vai cair e que ela tenha um acabamento liso para que dê um aspecto bonito ao seu cake pop e depois de muitos testes a gente encontrou a massa perfeita para a modelagem do cake pop a gente descobriu que um bolo sem gordura faz uma massa de cake pop melhor e por isso a gente escolheu o pão de ló de 3 ingredientes que na verdade são 4 porque a gente troca uma xícara de farinha por uma xícara de amido de milho para deixar a massa ainda mais fina o que vai ajudar a gente na hora de esfarelar essa massa essa massa é diferente da última massa que nós passamos no último cone sugar então prestem bastante atenção e o recheio que a gente vai usar e que ficou melhor nessa massa, né Luisa foi o recheio de doce de leite com a pitada de canela a canela é a gosto mas a gente trabalhando com ela e pesquisando a gente descobriu que a canela quando você mistura com algum líquido ela dá uma viscosidade e a gente acha que isso ajuda a deixar a massa mais elástica sem contar também que a canela ajuda na questão de conservar o seu cake pop então ele dá uma durabilidade maior para ele então lembrando quando a gente for trabalhar com cake pop tipo o que a gente vai ensinar hoje na aula para vocês o nosso foco é a modelagem é essa escultura do bolo e essa massa que a gente vai passar para vocês é perfeita para isso então se você for trabalhar com cake pop modelado e for variar os sabores da massa o seu custo vai ficar muito alto porque o cake pop modelado ele já vai ter um valor mais alto pelo trabalho da modelagem dessa forma você vai trabalhar então com uma massa só para o seu custo não ficar muito elevado vamos começar então fazendo a nossa massa de pão de loco nós vamos precisar de 8 ovos médios em temperatura ambiente uma xícara de farinha uma xícara de amido peneirados uma xícara de açúcar refinado também peneirado e uma colher de chá de essência de baunilha a primeira coisa que a gente vai fazer é bater os ovos a gente vai começar batendo esses ovos em velocidade baixa e aos poucos você vai aumentando até atingir a velocidade máxima você vai bater essa mistura por mais ou menos 5 minutos até você ver que ela dobrou de volume ela realmente vai crescer bastante e ela vai adquirir uma tonalidade bem mais clara vocês podem usar qualquer receita de pão de ló contanto que a receita não tenha muita gordura porque essa gordura ela vai dificultar depois na hora de fazer a massa do cake pop vocês vão notar que nessa receita a gente não está utilizando o emulsificante vegetal a gente vai utilizar os próprios ovos em questão a gema como um emulsificante natural a gema do ovo contém uma substância que ajuda a dar liga na receita e também estabiliza a espuma e aí e aí Música A gente vai começar pelo açúcar. A gente vai acrescentando o açúcar à massa aos poucos, bem devagar, para que ele não perca o volume. E esse açúcar vai se dissolvendo. Depois que você acrescentar, você continua a bater por mais alguns minutos. Ah, lembrando que esse açúcar tem que ser peneirado. Música 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 Você pode saborizar o seu pão de ló com a essência que você quiser. Nós aqui escolhemos a essência de baunilha. Então agora, depois que você bater o seu açúcar, a gente vai acrescentar uma colher de chá à nossa massa. Música A gente bate por alguns minutos até essa baunilha incorporar toda na massa. E agora a gente vai parar a nossa batedeira. Música O restante dos ingredientes, a gente vai misturar com o fuê. Música Você já vai estar com a farinha e o amido de milho já misturados ali no bowl. E vai também acrescentar bem devagar. Essa parte é muito importante. Você acrescentar bem devagar, que é para essa massa não perder o volume. É fundamental que seja com o fuê, porque o fuê vai manter essa massa ainda erada. Porque lembrando que essa massa não leva fermento. Música A gente vai misturar essa massa bem lentamente e com bastante delicadeza. Sempre fazendo movimentos de baixo para cima. É muito importante que você sempre busque a massa que está embaixo e traga ela para cima. Para você misturar muito bem todos os ingredientes. Música Música Depois que todos os ingredientes estiverem incorporados, você vai ver que essa massa tem uma textura parecida com o suspiro. Quando você levanta o fuê e deixa ela cair, essa parte que cai, ela demora a se misturar com o restante da massa. Então sua massa está no ponto perfeito. Ela não pode estar mais líquida que isso, porque senão ela não vai ter estrutura. Música Agora nós vamos colocar a nossa massa dentro de uma assadeira. Essa massa vai caber toda dentro de uma assadeira de 30 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Música Como essa é uma massa que a gente não vai usar para fazer um bolo, e sim a gente vai esfarelar, então a gente não precisa que ela fique perfeita com as quinas perfeitas. Então a gente vai forrar essa assadeira com papel toalha. Sim, não se preocupem que o papel não pega fogo e ele solta perfeitamente depois de assado. Música Música A gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus e essa massa vai assar por mais ou menos 40 minutos. De preferência é melhor que você asse essa massa no dia anterior. Para no dia que você tiver que fazer o cake pop, essa massa esteja um pouquinho mais seca e fique melhor na hora de esfarelar. Aqui a gente tem uma massa que a gente fez no dia anterior e a gente tem 250 gramas de bolo. Essa quantidade vai render para a gente mais ou menos 10 cake pops. Música Essa parte é muito importante, talvez seja uma das partes mais importantes da massa do cake pop. Ela tem que estar muito bem esfarelada. Ela tem quase que se tornar uma farinha novamente. Então para isso a gente vai usar um processador. Se você não tiver um processador, você pode bater também na batedeira com uma raquete. Ou, se você não tiver nenhum dos dois, você pode esfarelar na mão mesmo. Mas ela tem que no final estar bem fina, como vocês vão ver nas imagens a seguir. Música 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 E por que essa massa tem que estar bem fina? Porque quando a gente acrescentar o nosso recheio, se ela não estiver bem fininha, ela pode criar grumos. E isso vai afetar o aspecto liso que a gente precisa ter para modelar o nosso cake pop. Música E por que essa massa tem que estar bem fina? E agora, a gente vai acrescentar a nossa mistura, que é o doce de leite. Como vocês estão vendo na imagem, é um doce de leite com uma textura bem mais espessa. Nós cozinhamos uma lata de leite condensado por 40 minutos. Depois que ela esfria, a gente acrescenta um pouco de creme de leite e canela a gosto. A gente não vai passar a quantidade exata do creme de leite, porque isso depende muito da marca que você usar. Se você ver que o seu creme de leite é mais aguado, você coloca menos. Se ele for mais denso, você coloca mais. E no final, ele tem que ter essa textura aí, uma textura pastosa. Antes da gente começar a misturar, a gente precisa colocar luvas de vinil. A utilização das luvas não é só uma questão de higiene, mas também ela vai afetar na nossa massa do cake pop. A utilização dessa luva numa produção de cake pop vai tornar o seu trabalho muito mais fácil. Se você não utilizar, você vai ter que ficar lavando a sua mão constantemente, porque conforme você for modelando o bolo, a massa vai grudar na sua mão. Com a luva, isso não acontece. Sem contar também que ela dá um acabamento muito bom na massa, deixando ela bem lisa e brilhosa. Para esses 250 gramas de massa esfarelada, a gente vai precisar de 100 gramas de doce de leite. Isso também vai variar, vai depender da consistência que ficou o seu doce de leite. Então, a gente vai acrescentar o recheio aos poucos, para você não correr o risco de perder o ponto da massa. A gente vai misturar e vocês vão ver no final a textura que ficou a massa pronta. Essa parte também é muito importante. Quanto mais você misturar, melhor vai ficar a massa, porque ela vai ficar muito mais homogênea. É nesse momento que a gente deixa de ter uma massa de bolo e um recheio, e a gente consegue a massa do cake pop. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente utiliza um molde de bolinha próprio para cake pop para criar esse padrão de peso. E esse molde de bolinha, ele faz uma bolinha de mais ou menos 35 gramas. E a gente percebeu que esse tamanho de bolinha é perfeito para um cake pop, porque ele não fica tão pequenininho e nem tão grande e pesado, que no caso dificultaria e poderia cair do palito. Caso você não tenha esse molde, você não precisa se preocupar. Você pode encontrar alguma outra coisa que te dê esse padrão de 35 gramas. Você pode usar, por exemplo, uma colher de sorvete. Ou no último caso, se você não tiver nada desse tipo, você pode pesar bolinha por bolinha. Vai te dar mais trabalho, mas você consegue chegar lá. Em uma produção, a gente prefere fazer primeiro todas as bolinhas e depois modelar uma por uma. Mas para você fazer isso, é importante você colocá-las dentro de um bowl e fechar com plástico filme para que elas não ressequem. Então, relembrando, a gente usou 250 gramas de massa de bolo, 100 gramas de doce de leite e chegamos ao final de 10 bolinhas de 35 gramas. Obviamente, sempre é uma variação. Então, essa massa rendeu 10 bolinhas e isso ainda sobrou um pouquinho. Agora, nós precisamos derreter essa cobertura fracionada. Para isso, a gente vai aquecer a nossa água e quando ela começar a criar bolinhas, a gente desliga o fogo. Aqui, a gente está utilizando 150 gramas de cobertura fracionada branca e a gente vai colocar em um bowl e esse bowl, quando for em cima da nossa vasilha, não pode escapar vapor. Outra coisa também, ele nunca pode encostar o fundo do bowl na água. Para atingir uma cobertura fracionada, a gente vai sempre usar um corante específico para chocolate. Aqui, no caso, a gente está usando corante em pasta. A primeira cor que a gente vai fazer é a cor de pele clara. Então, aqui a gente tem 150 gramas de cobertura fracionada e a gente vai mostrar no vídeo a quantidade de corante em que a gente está usando. Porque é difícil mensurar a quantidade de corante, porque é uma quantidade muito pequena. Então, vocês vão vendo assim, vão colocando bem aos poucos e vão misturando até chegar à tonalidade que vocês querem. Depois que todo o seu corante laranja dissolver e a gente tiver uma tonalidade de laranja claro bem aberto, a gente agora vai adicionar umas gotinhas de cobertura fracionada ao leite ou meio amargo para fechar um pouco esse tom e assim a gente chegar no tom de pele claro. Você vai esperar o seu chocolate marrom derreter e você vai ali vendo se a tonalidade está de acordo com o que você quer. Lembrando que a cor no cake pop é muito importante para ajudar a caracterizar o seu personagem. Bom, agora a gente vai começar a modelar a nossa bolinha. Aquela bolinha que a gente separou lá na frente, que está coberta, ela provavelmente já deu uma ressecada. Então, para que a gente comece a modelar e a massa não rache, a gente vai ter que novamente misturar e amassar bem essa massa para que ela volte a ter a maleabilidade que ela tinha no início. Nesse momento a gente consegue ver bastante a importância da luva. Além da massa não grudar na sua mão, que torna o seu trabalho bem mais prático, ela faz com que a massa fique brilhosa e bem lisinha. Vamos então ao primeiro passo da nossa modelagem. A partir dessa bolinha, a gente vai rolar essa bolinha na nossa mão fazendo um formato oval e dá uma pequena achatada, uma leve achatada. Depois que a gente fizer isso, a gente vai achatar a parte de baixo desse rostinho, porque a bonequinha tem um rostinho oval, mas a parte de baixo é um pouco mais reta. Ela vai ficar como se fosse um retângulo com as esquinas arredondadas, que é esse o formato do rosto da nossa bonequinha. E a parte de baixo, onde no caso vai entrar o palito, ela é bem mais reta do que as outras partes. Com o seu rostinho modelado, agora a gente vai fazer a cavidade dos olhos. A gente vai utilizar uma esteca de bolinha e é muito importante onde a gente vai colocar essas cavidades. Porque nessa boneca, a característica é que o olho fique mais próximo da parte de baixo do que da parte de cima. Então a gente vai fazer essas cavidades do meio para baixo. E outra característica dessas bonecas também são os olhos grandes. Então por isso a nossa cavidade vai ter que ser um pouco maior do que você normalmente faria um olho de boneca. Cuidado para você não deixar uma distância muito grande entre um olho e o outro. Olha bem na filmagem como é que a gente está fazendo para você ver essa distância. Por que a gente fez essas cavidades para fazer os olhos? Porque os olhos vão ser as únicas coisas que vão ser feitas com pasta americana. Então para que não fique uma coisa muito para fora, porque nós vamos utilizar três camadas de pasta, porque os olhos contêm três cores, então fazendo a cavidade ela já vai perder um pouco dessa protuberância. E outra coisa super importante é que para a gente fazer os cílios, a gente já tem um local certinho e marcado aonde a gente vai desenhar com o chocolate. A parte da modelagem no bolo é somente essa. Bom, agora a gente vai espetar o palito no cake pop. A gente está usando aqui um palitinho de churrasco. E como vocês podem ver, eu não estou colocando o palito no ângulo reto. A gente dá uma leve inclinada para que o rostinho da boneca não fique olhando para baixo, para que ele fique em uma postura bem bonita quando você colocar o palito em pé. Depois que você colocar o seu cake pop no palito, a gente tem que esperar essa cobertura secar por bastante tempo para que o cake pop fique bem seguro no palito e não corra o risco de cair. Depois que essa cobertura no palito secar, a gente vai dar o banho no cake pop. Esse cake pop é bem simples de ser banhado porque ele tem uma modelagem mais simples e ele fica bem equilibrado no palito. Então assim que você colocar ele dentro da cobertura, você banha de um lado e depois você vira e banha do outro. Não fica mexendo o seu cake pop dentro da cobertura para tentar banhar mais e mais porque dessa forma o cake pop pode cair do palito também. Se alguma partezinha ficar sem cobrir, com a própria colherzinha você pega e coloca um pouco de cobertura onde está faltando. Depois que você banhou e esperou escorrer um pouquinho o excesso, o palitinho também vai ajudar. Você vai com a ponta do palito empurrando a cobertura para que ela saia da cavidade e também ajudando a tirar o excesso que fica na parte de baixo do cake pop. Mas lembrando que a ponta do palito ela tem que empurrar a cobertura e não encostar no bolo. Depois que você tirar todo o excesso do seu cake pop, você também pode virar ele de cabeça para baixo. Dessa forma, o pouco de excesso que ficou na base do seu cake pop vai começar a descer para a parte de cima e quando você voltar a virá-lo ele vai começar a descer de novo e nisso a cobertura já vai estar um pouco mais firme e fria e evita que escorra muito pelo palito. A modelagem do rostinho das duas bonecas são iguais, então o que vai diferenciar são os tons de pele. Agora a gente vai fazer o tom de pele negro. Para isso, a gente vai usar a cobertura fracionada ao leite o meio amargo e vamos acrescentar um pouco de cobertura fracionada branca. Essa quantidade vai variar de acordo com o tom de pele que você queira. Depois que toda a cobertura fracionada branca que você acrescentou na nossa cobertura ao leite estiver derretida a gente vai fazer o banho dessa segunda bonequinha que é exatamente a mesma coisa da primeira. a gente vai fazer o próximo vídeo. Depois que você banhar, para deixar secar a gente espeta ou numa base de isopor ou numa base específica para a cakepop para ele terminar de secar a cobertura completa. É importante que antes da gente continuar o processo essa cobertura esteja bem seca. Agora a gente vai fazer os cabelos. Da primeira boneca com tom de pele claro a gente vai fazer o cabelo azul. Nós temos 150 gramas de cobertura fracionada branca que a gente vai tingir com a quantidade que vocês estão vendo no vídeo de azul. A gente não precisa se preocupar que o tom de azul não seja exatamente igual ao cabelo da boneca porque ele vai ser somente uma base para um confeito que a gente vai colocar por cima. A bonequinha do cabelo azul tem um cabelo bem diferente. Ela tem um cabelo como se fossem várias chuquinhas assim espalhado por toda a cabeça. Para dar esse efeito a gente vai usar um confetezinho de chocolate pode ser de qualquer cor porque vai ser coberto mas ele tem que ser pequeno. E a gente vai colar então espaçadamente na cabeça dessa bonequinha. Para te ajudar a ter uma ideia de onde a gente vai começar a fazer a franjinha da boneca você faz com a pontinha do palito riscando sobre a superfície do cakepop. Ela pega no meio da testa da bonequinha como vocês estão vendo no vídeo. Depois que você fez essa marcação com palito a gente vai então colar os confeitos na cabeça do nosso cakepop. A primeira leva de confeitos que a gente vai colar ela é bem acima do risco que você fez porque lembrando que esse risco vai ser onde a gente se baseia para fazer a franjinha. Então nessa primeira fileira a gente vai colar 4 confeitos. A gente coloca 2 em cima e 2 na lateral do cakepop. Agora a gente vira o nosso cakepop e a gente vai trabalhar na parte de trás dele. Abaixo da primeira fileira a gente vai colar mais 3 confeitos. Esses confeitos vão ser colados intercalando com os de cima. Ou seja, você vai colar na linha onde não tem confeito. Então a gente vai fazer como se fosse um zigue-zague. A última fileira a gente vai colocar 4 confeitinhos. 2 abaixo dos que a gente já tinha colado na fileira de cima e 2 nas laterais. Essa distribuição dos confeitos, isso depende também de você. Da maneira como você quiser distribuir. Agora usando aquela marcação que a gente fez previamente com o palito a gente vai começar a fazer a franjinha da nossa boneca. Com a pontinha do palito você vai fazendo esses risquinhos na testa da bonequinha. Esse processo tem que ser um pouco rápido para que a cobertura da franjinha não seque e quando a gente banhar o restante do cabelo não dê essa diferença. Então assim que você acabar de fazer esses risquinhos da franjinha você já vem com a cobertura já banhando todo o cabelo restante. O banho desse cabelo a gente vai fazer utilizando uma colher e a gente faz aos poucos. E se você perceber que a franjinha ficou curta você vai lá com o palitinho na mesma hora e aumenta um pouco a sua franjinha. Depois que você banhou a frente você vai virar o seu cake pop de cabeça para baixo e vai banhar a parte de trás do cabelo. Para tirar o excesso da cobertura a gente vai virar o nosso cake pop de cabeça para baixo por isso que é muito importante que ele esteja bem coladinho no palito. Então deixe o seu cake pop secar bastante para que ele fique bem firme nesse momento. Com o cake pop de cabeça para baixo você vai sacudir ele um pouco para que saia esse excesso da parte azul que você banhou. Isso é importante que ele saia bastante para quando a gente virar ele novamente para cima ele não escorrer e não borrar o seu rostinho. Depois que a sua cobertura escorreu bastante a gente vai jogar um açúcar cristal azul em cima disso mas somente em cima da cobertura azul. Só que para isso você tem que ter essa percepção porque a sua cobertura não pode estar seca porque senão o açúcar não vai colar mas também ela não pode estar ainda escorrendo porque senão à medida que você jogar o açúcar o açúcar vai escorrer junto com a cobertura. Você tem que perceber esse tempo certo. A gente está utilizando esse açúcar em cima do cabelo porque essa bonequinha tem um cabelo cheio de glitter. Então dessa forma a gente consegue fazer com que o cabelo fique mais similar com o da personagem original que é cheio de glitter. Além de dar um efeito super legal para o cake pop. Aproveitando que você está trabalhando com chocolate azul a gente vai fazer já as sobrancelhas dessa bonequinha que são super simples. Você usando a ponta de um palitinho você vai fazer um risquinho acima dos olhos. Agora que seu cabelo já está pronto e todo bonitinho a gente vai fazer um detalhe bem pequeno que é a orelhinha. Esse detalhe a gente só pode fazer depois que o cabelo estiver pronto porque ela entra em cima entre o rosto e o cabelo. Você pode fazer essa orelhinha também o que fica mais prático com pasta americana. Mas aqui como a gente já tinha a cobertura derretida a gente resolveu fazer com a própria cobertura. Só que para isso você tem que fazer e virar ela para que essa gotinha não escorra para baixo e dê um formato feio para a sua orelhinha. Se você tiver dificuldade então você faz com a pasta americana. Agora então nós vamos fazer o cabelinho da nossa outra boneca. O cabelo dela é dourado mas como base a gente vai usar amarelo e depois a gente faz o acabamento em dourado. A gente tem 150 gramas de cobertura fracionada branca e a gente vai colocar o corante amarelo. Mais uma vez essa quantidade exata é difícil mensurar então você coloca até atingir um tom de amarelo que você acha bom. O cabelo dessa também tem um penteado super diferente. Ela tem duas marias chiquinhas com formato de coque mais ou menos assim. Então para isso a gente vai fazer duas bolinhas extra. Então no caso esse cake pop ele já não pesa mais somente 35 gramas. A gente vai fazer duas bolinhas desse tamanho que vocês estão vendo vamos achatar e com um cortador redondo a gente vai cortar a base dela para que ela encaixe perfeitamente na cabeça da bonequinha. usando a cobertura amarela a gente vai colar esses coques e deixar secar. Ela fica bem parecida com as orelhas da Minnie. Além desses dois coques o cabelo dessa boneca tem outro detalhe que é uma franja para isso a gente vai pegar mais um pouquinho de massa de cake pop vai usar um rolo para fazer ela mais fininha. E usando o mesmo cortador que você usou para tirar a base dos coques a gente vai cortar um círculo e depois cortar esse círculo ao meio. Você vai procurar um cortador que seja proporcional ao tamanho da sua bonequinha. Vocês estão vendo que quando a gente estica com um rolo essa massa ela não racha ela parece realmente uma massa de modelar. também com a cobertura fracionada amarela a gente vai colar essa franjinha na parte da frente do nosso roxinho. Como vocês estão vendo no vídeo essa franja ela é bem próxima dos olhos da boneca mas lembrando que a gente tem que deixar um espaço para desenhar as sobrancelhas. Antes da gente começar a banhar o cabelo da nossa boneca as partes coladas com a cobertura fracionada precisam estar bem sequinhas para não correrem o risco delas caírem com esse banho. E outra coisa super importante também é que o seu cake pop em si, essa cobertura fracionada marrom também esteja bem seca para quando você colocar esse novo chocolate por cima não derreter o de baixo. Esse cake pop a gente pode começar a banhar pela parte de trás então a gente vai fazer a parte de trás do cabelinho banhando com a cobertura e uma colherzinha ajudando. Então quando você for virando para frente você já vai fazer na lateral ali num ângulo meio arredondadinho pra já encontrar a parte da franjinha e depois você vem banhando reto ali a franja. Não se preocupe se por um acaso você ultrapassar o limite ou alguma coisa aconteça ali que não ficar direitinho que isso pode ser resolvido com a pontinha de um palito que você pode consertar na hora ou depois que a sua cobertura esfriar você pode vir com um estiletezinho bem pequenininho e consertar esses defeitinhos que ficarem raspando um pouquinho a superfície da cobertura. Na parte da franja a gente vai tirar um pouquinho aquele excesso ali abaixo da franjinha pra que quando a gente virar ele não escorrer pra parte do rosto porque ele tá muito próximo ao rostinho. Mais uma vez a gente tem que deixar esse cake pop escorrer bastante antes da gente continuar com o restante do cabelo porque da mesma forma que a gente fez o outro cabelo com açúcar cristal azul agora a gente vai usar a mini miçanga colorida no caso amarela pra fazer o cabelo dessa bonequinha. Por que a gente usa essa miçanguinha? Pra dar esse aspecto de cabelo enroladinho. Então com a ajuda de uma colher você vai espalhando essas bolinhas por todo o cabelinho dela e aquele mesmo processo lembrando o tempo que ela não pode estar muito fluida e nem muito seca senão suas bolinhas não vão colar. Tanto o açúcar cristal azul quanto as mini miçangas amarelas você encontra em qualquer loja de confeitaria. Mais uma vez depois que seu cabelo estiver pronto a gente vai fazer as orelhinhas que ficam nessa margem entre o cabelo e entre o roxinho. Agora a gente vai finalizar o cabelo dessa bonequinha tão linda. Então o cabelo dela como a gente já disse é dourado e você vai precisar de pó comestível dourado diluído em álcool de cereal. Com o pincelzinho então a gente vai pintar todo esse cabelo dessa boneca mas a gente começa pelas bordas por quê? Porque são as partes mais difíceis então primeiro a gente vai fazer esse contorno bem direitinho e depois a gente segue para o restante do cabelo é importante você tomar cuidado entre a orelha e o cabelo para você não pintar a orelha dela de dourado. Tchau! 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 Cuidado também com esse pó dourado porque ele se espalha muito fácil então qualquer movimento que você fizer qualquer parte que você tocar você pode estragar outra parte do rostinho e evita também de manter o pincel com muito excesso de corante para que ele também não escorra porque se ele escorrer ele vai fazer um estrago por isso também que quando você terminar de pintar deixa secando por bastante tempo para não transferir esse corante para o restante da boneca agora nós vamos fazer a cobertura preta uma coisa que muita gente tem dúvida a cobertura que a gente usa para fazer a cor preta é a cobertura ao leite ou o meio amargo a gente aqui tem 150 gramas de cobertura fracionada ao leite e a quantidade de corante é sim bastante vocês estão vendo que a gente coloca até duas vezes e essa quantidade que a gente colocou para essa quantidade de cobertura vai deixar esse tom bem preto inicialmente vai parecer que essa cobertura ficou meio grossa mas é porque é o tempo ainda desse corante em pasta se derreter totalmente então a gente vai começar fazendo a sobrancelha da nossa boneca com os cabelos dourados mesmo a sobrancelha que a gente fez na outra usando uma pontinha do palito você faz um risquinho ali acima dos olhos por isso que é importante você não deixar essa franja muito para baixo porque tem que ter esse espaço e por isso também que é importante você ter marcado esses olhos na massa porque agora você tem noção da distribuição de tudo que vai ficar no rostinho dela agora vamos para a parte mais delicada do rostinho que é fazer esses cílios tão pequenininho tão delicado desses olhos você vai começar a fazer esses cílios na direção do começo da sobrancelha até a direção da orelha então você vai quase que fazer um meio círculo a gente vai começar contornando então fazendo o nosso primeiro cílio que é o nosso delineado de gatinho como vocês estão vendo no vídeo esse delineado vai ser um pouquinho maior o restante dos cílios vão ser menores para ficarem mais delicados você vai fazer de um lado e fazer do outro na mesma direção não se preocupe se o seu chocolate fica feio dentro da cavidade o que vai importar é o que vai ficar para fora da borda da cavidade que a gente fez porque o que ficar ali ele vai ser coberto depois com a pasta americana e a gente vai fazer esse desenho dos cílios em cobertura fracionada porque um corante líquido alimentício não consegue pegar em cima da superfície do cake pop por conta da gordura da cobertura e de pasta americana ficaria praticamente impossível agora como a gente já tinha falado previamente nós vamos fazer os olhinhos dessas bonecas aqui é o único momento onde a gente vai usar a pasta americana então a gente precisa de branco preto roxo e marrom a gente vai começar com a parte branca dos olhos para isso a gente mediu duas bolinhas que a gente vai achatar dentro dessa cavidade não achatar ela toda dentro da cavidade primeiro você faz a bolinha dá uma pré-achatada nela no tapete e depois você ajeita ela na cavidade do olho e por que você não achata toda ela no cake pop? para você não forçar no palito esse cake pop você pode usar também um cortador que caiba certinho ali na cavidade do seu olho a gente preferiu fazer dessa forma mas qualquer jeito que você escolher está ótimo vocês estão vendo aí que estava para dentro da cavidade já não aparece mais só fica realmente aparecendo aqueles cílios pequenininhos agora vamos fazer a parte colorida dos olhos então para bonequinha azul a gente vai usar a pasta americana roxa e para isso eu preciso de um cortador que seja um pouco menor do que a parte branca porque a parte branca ela não fica muito aparente ela apenas aparece um risquinho na parte de baixo aí você vai usar um cortador proporcional aos olhos que você fez quando você for colar a parte roxa em cima da parte branca ela vai ficar na parte superior dessa bolinha branca então ela não deixa nada aparente na parte de cima e embaixo deixa aquele risquinho aparente a gente vai usar a colinha de CMC para colar essa pasta americana a colinha de CMC é nada mais é do que um pouquinho de CMC dissolvido na água e aí vira essa colinha que é ótima para você colar pasta em pasta e até pasta na cobertura fracionada no seu cake pop o mesmo processo a gente vai fazer com a bonequinha dourada só que a parte colorida do olho dela é marrom e não roxo agora a gente vai cortar a parte preta dos olhos no caso aqui a medida que a gente achou perfeita foi um canudinho e o melhor cortador que tem para a gente cortar círculos pequenos são os canudos o processo vai ser o mesmo cortou o círculo e com a colinha você vai colar em cima da parte colorida a gente cola essa parte preta também bem para cima deixando roxinho ou então marronzinho aparecendo na parte de baixo nós estamos quase chegando ao final e para a gente ter um olhinho bem bonitinho não pode faltar aquele ponto de luz para isso a gente vai pegar duas gotinhas de cobertura fracionada branca derreter e com um palitinho a gente vai fazer esses dois pontinhos na parte preta do olho quando você fizer o ponto de luz de um lado o outro olho você vai ter que fazer do mesmo lado lembrando que isso dá a impressão da luz que está vindo de algum lugar então eles tem que estar na mesma direção se você colocou do lado esquerdo no outro olho você também vai colocar do lado esquerdo se você colocar de lados diferentes vai dar um aspecto muito esquisito para o seu olhar agora a gente chegou no último detalhe desse cake pop que é feito com cobertura no caso a cobertura rosa uma outra característica super importante dessa bonequinha é o tamanho da boca é uma boquinha muito pequenininha que elas têm então para isso a gente vai usar a própria cobertura para fazer essa boquinha você vai pingar um pouquinho de chocolate e com a pontinha do palito limpa você vai fazer um risquinho ali no meio só isso já vai ser o suficiente para dar esse efeito da boquinha e agora realmente chegamos na finalização dessas bonequinhas e para dar aquele detalhe daquela corzinha a gente vai passar o blush nelas para isso a gente vai realmente usar um pincel de maquiagem que vai espalhar melhor e dar esse efeito que a gente quer de blush na bochechinha delas e a gente vai usar o corante em pó veludado vermelho para fazer esse efeito a quantidade de pó que você vai usar é mínima e para você não correr o risco de deixar a bochecha da sua bonequinha muito vermelha você bate o seu pincel antes de colocar ela no cake pop porque esse corante ele pega realmente o tom e esse tom tem que ficar uma coisa bem suave e a gente chegou ao final com a produção dessas duas bonequinhas lindas então com essa base que a gente ensinou para vocês hoje vocês podem fazer todos os outros modelos dessas bonequinhas basicamente o que vai mudar são as cores e os tipos de cabelo e aí o que vocês acharam desses cake pops modelados lindos dessas bonequinhas que estão super na moda a gente tem certeza que se você for vender esses cake pops vai ser sucesso total a gente espera que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cone Sugar com a gente aqui ensinando cake pop para vocês e tenham aproveitado bastante essa aula para começar o seu negócio com cake pop se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito dessa aula ou de cake pop vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais pelo instagram ou pelo youtube o nosso instagram é canal Petigatou vai estar escrito aqui na tela e o nosso youtube é Petigatou por Katia e Luisa Dias é só pesquisar lá que vocês encontram a gente é, se você ainda não conhece o nosso canal dá um pulinho lá vai ver que tem muita coisa bonitinha muita coisa criativa e tudo ligado a confeitaria coisas que você pode fazer para o seu filho para a festa de aniversário ou se você quiser entrar no ramo da confeitaria para começar a vender esses doces tem muita ideia interessante lá então vai lá e se inscreve e lembrando também que todo o conteúdo do youtube é gratuito a gente tem mais de 100 vídeos disponíveis para vocês assistirem e ingressarem no ramo da confeitaria ou até mesmo para o hobby o link vai estar disponível aqui na tela para vocês em breve a gente terá uma novidade aí a marca Petigatou estará vendendo cursos online de cake pop e são cursos diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí a gente vai ter uma grande quantidade de cursos pequenos cada um ensinando uma modelagem única como essa aula aqui do Conishuga então vocês vão ter uma variedade enorme de modelagens para aprender tanto para fazer para vender tanto para fazer para o seu filho ou para fazer para você mesmo e detalhe com preço bem especial infelizmente nós chegamos ao final da nossa aula a gente espera que vocês tenham gostado muito aproveitado bastante a gente quer agradecer mais uma vez a Jaque pelo convite e agradecer a você também que tirou um tempinho do seu dia para vir prestigiar a gente aqui muito obrigada um beijão e até a próxima e até a próxima